A depressão resistente ao tratamento afeta cerca de um terço dos pacientes com depressão, um em cada três pacientes. Hoje, alguns grupos de pesquisadores a veem como um estágio mais avançado da depressão. Se a gente considerar um estadiamento da depressão, a depressão resistente seria um estágio mais adiantado. Do ponto de vista neurobiológico, a gente infere pelos dados, pelo próprio conceito, pelos dados da literatura, que a depressão resistente é uma depressão em que as alterações monoaminérgicas têm menos relevâncias biológicas na fisiopatologia da doença. E como a gente falou, pela depressão ser uma doença sistêmica, a gente tem várias repercussões clínicas. E grande parte desse burden, ele é explicado por esse um terço que desenvolve depressão resistente ao tratamento. Então, os pacientes com depressão resistente ao tratamento, eles têm mais internações, têm mais, duas vezes maior o risco de internações clínicas. Eles têm mais patologias, mais comorbidades clínicas. Além de serem internados duas vezes mais do que os pacientes sem depressão resistente, com quadros não resistentes, essas internações são cerca de um terço mais prolongadas nesses pacientes. E esses pacientes têm um risco de suicídio sete vezes maior. Então, mostrando que realmente é uma parcela que traz um prejuízo, que traz uma incapacitação e um burden muito elevado. Existem vários estudos epidemiológicos em relação à depressão resistente ao tratamento. Esse estudo especificamente foi realizado na América Latina, um dos centros, foi o nosso centro de pesquisa. E a gente levantou a prevalência ao longo de um ano de quadros resistentes ao tratamento em equipamentos de saúde. Não foi na população geral, não é um estudo de comunidade, é um estudo em equipamentos de saúde. E no Brasil, por conta dos centros de pesquisa estar mais localizados em hospitais, em estruturas de hospitais especializados, a gente teve uma prevalência extremamente alta. A gente teve uma prevalência de cerca de 40%. 40% dos pacientes atendidos em serviços especializados de saúde, saúde mental no Brasil, eles apresentavam um quadro de depressão resistente. 40% dos pacientes com depressão apresentavam um quadro de depressão resistente. A gente viu que a depressão é uma doença sistêmica, crônica e recorrente. E mais ainda, é uma doença muito prevalente e uma doença crônica de jovens. E com todos esses dados, ela é uma doença potencialmente muito incapacitante, muito danosa para a saúde dos indivíduos. E vários estudos têm mostrado que uma demora em iniciar um tratamento adequado, não é só iniciar o tratamento, é iniciar um tratamento adequado.